E boas e maldinha, como é que é? Estamos nós aqui então com mais um vídeo aqui no canal, desta vez aqui um novo jogo aqui no canal. Tal como puderam ver aí no título, hoje é a estreia do Buzz Simulator 2018, penso eu. Eu só se chama de Buzz Simulator, mas acho que este é o 2018 a princípio. No entanto, eu confirmo essa informação e depois ficará aí no título, ok? Então já, maldinha, bem, estamos aqui então para iniciar a nossa empresa. Maltinha, porquê trazer este aqui se nós já temos o 2021, né? Tipo, é aquela questão meio esquisita, meio normal na verdade, eu é que sou esquisito, mas prontos. Maltinha, porque eu estou aqui a ver, eu entrei aqui e reparei aqui algumas coisas. Por exemplo, taxa de satisfação, fluxo da caixa, temos que contratar trabalhadores, blá, blá, blá. Tipo, são cenas assim meio diferenciadas que no 2021 não há. Então eu pensei, bem, também não custa trazer este, então... É pá, fica a sair, tipo, se calhar sexta, sábado e domingo, ou então só sábado e domingo. É pá, fica, tipo, mais ou menos assim. Ou então fica a sair também durante a semana, mas não tenho bem a certeza ainda dos dias, portanto não vou dizer-o. No entanto, vocês depois vão vendo ali e tal, vão... Também vai ser feita a publicação do Instagram no Facebook do canal, que já temos o Facebook. Temos um grupinho lá do canal PI2003. Vai ser feita, assim, umas publicações itens. Em algumas plataformas, incluindo o Discord, vai ficar lá o nosso horário. Que ainda estou a mexer nele, por isso é que ainda não publiquei. Pelo menos na altura que estou a gravar, quando o vídeo sair, penso que ainda não estará publicado, porque estes episódios também vão entrar para lá. Então é, maldinha, vamos aqui então começar a criar a nossa empresa. Maldinha, já repararam que, eu pelo menos não sabia, pronto, a cidade aqui é a mesma que no 2021, ok, maldinha? Exatamente a mesma. Teoricamente, já, isto é a mesma cidade, é só tipo outro método de jogo. É mais outro método, nós começámos ali em cima, como podem ver, 20 mil euros na mão, ou dólares, como queiram, um bus e zero motoristas. É uma coisa boa, zero motoristas, é sinal que eu também não conto para nada, portanto. Fiquei contente, que certamente fico contente. Então é a maldinha, bem, temos aqui um Mercedes aqui, Citaro. Eita, maldinha, Mercedes Citaro. E aí é o nosso Mercedes Citarzinho, né? É igual ao outro que lá tínhamos. Então vamos lá. Destrancar a porta, como é que eu faço isto, pá? Ah, pera, isto é igual. Ok, please. Porta trancada, porta... Espera. Destrancar a porta. Trancar a porta, ok. Destrancar a porta. Ok. Ah, abri a porta da frente. Destrancar as portas da frente, e ter a gelada, a porta... Isto pode-se, tipo... Isto pode-se, tipo, só abrir o raio da porta. Mico, abre a porta do bairro. E o braço. Estão aqui as portas da frente, e estás agindo com as trancas das portas da frente. As portas da frente ainda não estão trancadas. As portas da frente ainda não estão trancadas. Agora já estão. As portas da frente ainda não estão trancadas primeiro. Ohhhh... Ah, tem que ser as duas, se calhar, pois é. Esqueci a mudar. Ah, pois, faz sentido. Ah, pois, ok. Aqui já entendi que posso, tipo, pôr só uma porta. Não esquece de unlocar as portas da frente também. Quando você está pronto, apenas entra no coppite. Em seguida, eu só sinto aqui. Meu Deus, estamos trancados. Vamos lá. Estranca as portas trazeiras do ônibus com as trancas... Ah, dentro do ônibus. Peraí, minha senhora, como é que eu saio? Ei, ei, é como é que eu saio daqui, pá? Ai, quer que eu saio daqui do banco? Ah, pois, que saio? Não sei o botão. Não sei o botão, por favor. Chau, ficas aí na rua. Estou brincando. Estou só a tentar achar como é que saio do banco. A vizinha é igual. A vizinha é igual a pagar o banco. Acho que sim. Sim, boa. Como é que eu saio? Por que é que eu acho que é? Peraí, pessoal. Ok, maldinha. Estava aqui a tentar... Ok, deve ser alguma cena tão a ver com isto, não é? Não sei, tipo, alguma cena. Ah, ok. Uma coisa tão simples. Uau. Estou bem, maldinha. Uma cena tão simples. Abre o seu tempo para familiarizar-se com os controles. Não esqueça de clicar as portas e lembre-se de acelerar as luces. Abrir o menu de ação. Ah, isto está-me a ensinar. Inicia ignição pressionando o botão da cabine. Ou do botão... Ignição é aqui. Ligue os faróis pressionando o botão de cabine. É isto aqui. Se eu ligar isto duas vezes. Ligue todas as luzes pressionando... Ah, é que me caras. Estamos tramados. Não vamos ir daqui nunca. Toma aí. Mas porquê que eu quero ligar as luzes via? Fecho todas as portas para... Estes prontos para trazer transporte público para o Seaside Valley? Great! Então, deixe a parque de parque e vamos para o exito. Mude a marcha para dirigir. Mãe... Mãe... Eita! 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 Tentouro! Eita! 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 Como é isso? É que eu surfei é isto? Ah! Sério? Temos a andar, temos a andar! Ah, eu esqueci de estuquei para... Apenas siga a rota do GPS. Ah, bem! E o GPS aqui. É para saber que é a janela, não é? Acho que não, acho que não é muito que isto. É mais fácil de fazer aqui, mas sente-se menos o movimento. Caralho, isto vai mandar o quê? Mandar para aqui? Para aqui? Sério? É mesmo aqui. Você vê, meu predecessor não era um fã do transporte público, por isso é por isso que o deramaram no primeiro lugar. Em Sunny Springs, onde eu trabalhava, nós colaboramos com a empresa de bus local, que melhorou a satisfação dos nossos residentes significativamente. Temos que virar aqui o bus para sempre para se separar. Na cá, na cá conversas. Se sentissem cá a hora, é para sempre para andar... Oh, o primeiro lugar está chegando. Eu espero que você lembra o seu treino, porque eu convidou algumas pessoas para o nosso jornalismo. Apenas parque de perto do curva e dentro das marcas. Oh, e não esqueça de usar o sinal de volta. E não esqueça de usar o sinal. Não esqueça de usar o sinal. Não esqueça de usar o sinal de volta. Apenas parque de volta, o sinal de volta. Nessa parque de volta. O sinal de volta, a passagem de volta. O que é? Ah, é, calma, vai para esta roupa Ah, estou aqui dentro da brilha Calma Olá, todo mundo! Bom dia, senhora Tannhauser Ficou feliz que pudesse fazer Olá, Mira! Obrigada por me convidar Ei, Sam! Como é a sua filha? Obrigada, Mira! Ela está muito ocupada recentemente Oh, ela é mais vivante, não é? Não é? Ficou feliz de ter você aqui Agora, essa é a parte difícil Vê essa ordem? Você acha que você pode fazer para o próximo parque? Estou muito feliz que tantas pessoas se tornaram apenas por esta pequena Estão muito felizes com o prospecto de uma vez mais ter uma rede de transporte público Tudo bem Oh, não! Isso vai deixar uma arranha mais tarde Arranha nunca Cheguei a arranhar nunca Isto não vai deixar cá arranhar nenhum, minha senhora Ela é da raiva Ei, esta tradução está espetacular Ela é da raiva Esta tradução é do melhor que há Olha lá, pessoal Está indo muito bem até agora, não é? Está indo muito bem até agora, não é? Ah, sim, estou batido está tudo bem Ah, sim, estou batido está tudo bem Quando eu passei aqui um tempo atrás E nós encontramos uma grande apartamento apenas naquela rua E nós realmente estamos gostando O que é? Vou rodar batendo, pode ser Oh, minha senhora Seja bem despechosa Ei, amor Os neighbors perguntaram se eles puderam comprar no lawnmower Claro, envia-lhes meus Quê? Vai me pegar um bilhete? Não é filho da mãe? Não Ah, vai lá Eu nunca conduzi na vida Com licença Sexto stop 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 Mas é brandar Porque este carro está aqui está a brandar muito Sexto stop Eu pensei que o carro ali com o vermelho ia se meter Oh, meu filho não te metas que eu sou perigoso Não te metas, pá E como aí que não é aqui É na próxima É aqui, pá Ah, deixa lá o meu pisca quieto, pá, sempre manda a vir por causa do pisca, pá. Minha senhora, eu nunca tirei a carta de lance, acredito em mim, nunca. Ei, estamos em um momento tão rápido? Ainda não tem problemas de cultura com isso. A próxima parada está lá! Oh, desculpa, estou muito emocionada. Olha um caderno. Olha que fixe, agora é que me lixei. Calma. Abra todas as portas, está a mesma. Ok, agora vamos abrir a rampa. O que se encontra é limitador de velocidade. Não era aqui, não é? Ah, está ali. Olá, um ticket, por favor. Oh, isto é apenas uma portas de teste de sorte. Ah, eu acho que seria uma oportunidade de garantir que a máquina de ticket funcionasse bem, não é? Não é? Desculpa, desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa. Calma aí, caralho. Ah, tem que ser assim, ok. Então, uma porta parece que está bloqueada. Ah, eu que espero. Ah, seleciona a duração do ticket. O passageiro solicita um ticket de semana. Ei, eu não sabia que você ia ser. Ei, Mirá, eu não sabia se eu ia conseguir. Ei, Mirá. Professor Zellerman, não esperava que você vim aqui. Como se eu esqueci essa oportunidade. Minha filha já vendi nosso carro na frente de volta dos autos. O que? Realmente? Então, esperamos que essa venda seja sucesso. Tchau, boa noite. Olá, bem lá. Poder você baixar a rampa? Claro, isso não é um problema. Você poderia diminuir a rampa para que eles pudessem avançar o bus? Isso é difícil. Não. Vem lá, foi! Jesus! Isso é de pita, então. O que foi? Ah, foi isso que eu vou abrir para a terra. O que foi? Já foi. Muito obrigado. Estar com os buses vai fazer isso muito mais fácil para eu chegar em volta de novo. Isso está indo bem até agora, não é? Eu não sabia. Eu acho que podemos ir agora. O Lido é um lugar realmente ótimo para um pouco de relaxamento. Não há limites daqui. Não há limites daqui. Vem lá, tem algumas pessoas que eu não conheço aqui. Parece que a palavra se tornou. Não há limites daqui. Está ninguém ali na rotunda. Que processa. Ai, ai, que graças. Não era bem isto. Esta foi má. Isto é que não era preciso ser assim. Épá, esta hora fui eu que pensei que ia conseguir ver. Ainda não habito a acessibilidade deste jogo. Caraca, só estou a fazer as negras aqui e eu. Deixa eu fazer puxar o travão de mão que é mais seguro. Ah, tem ali a hora agora. Ok. Como é que eu tenho que soltar o travão? Mas porque é que estava tudo aqui parado se aqui não é assim não? Ok, aquilo ali só deve aparecer quando nós estamos atrasados, acho que eu sei lá. Não reparei. O que é que está limitado? Por que é que está limitado para... O que é que está limitado a ser? Deve ter que achar de um limitado assim que não faz mal. ... ... ... Ah, isso é o nosso jornalismo. Todos os passageiros precisam desembarkar o bus aqui. Após todos os que ainda estão no português, quero agradecer a vocês por participar deste drive. Com seu apoio, trazemos o transporte público de volta para o Seaside Valde. Desculpe, pode me ajudar a sair do bus? Oh, claro! Podemos ajudar os passageiros na camiseta para sair do bus? Caraças! O rapaz não perdeu. Ah, o rapaz estava a fazer comigo. Afinal não sei fazer sozinho pessoal. Ok, já foi. Olha o colega, já foi. Eu acho que isso é todo mundo. A rota para o garagem está marcada no GPS. Vamos lá e... Nós estávamos conversando com alguns designers gráficos para criar alguns detalhes e roupas para customizá-nos nossos buses. Espero que recebemos algumas inscrições de design em breve. Olha aqui. Olha! Caralho! 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 Estou vindo aqui com o sol! Olha, meu amigo! E desces! Ah, tenho que ser o fazer sim. Olha como que quer é! Caralho! Este também não está para correr nenhum! Lá que tira a sua parte. Caralho! E os dois aqui da rádio, tem que ver se isso diminui um NPC, se não... Brio que eu deixo... Então é a motinha próxima, os vídeos já é as outras cendinhas lá, a criação lá da empresa e tudo, agora foi a aula, uma aulita. Tudo está instalado lá. Bem, tudo em tudo, acho que foi uma viagem mais sucessiva, não se acreditaria? Desligo todas as luzes, depois é o que eu faço novamente. Desligue a indição, ok, saia da cabine. Deixa eu só colar minhas coisas. Nós colocamos alguns sistemas em place para que você possa começar a planejar e crescer nosso pequeno projeto. Deixa eu mostrar para você real quick. Ok, eu escrevi algumas coisas que devemos tentar antes de chegarmos lá na rua. É só para garantir que a infraestrutura está ok, e garantir que nós possamos um sistema robusto público transporte. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Mix. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Mix. Deve ser ligado aos pontos que os gais aqui me pediram. Com a certeza. Deve ser ligado às gaitas. Tomas. Quer dizer, não Tomas. É assim tipo Tomas. Quer dizer, não Tomas. É assim tipo isto que eles pedem. É assim tipo isto que eles pedem. Ok, então melhorar os resultados. Os horários da rota 6 e 38. O que é que eu tenho que fazer mesmo? Alternar entre os objectivos de missão. Selecione o target na lista de rotas. Ok, então já maldinha. No próximo vídeo vamos fazer esta parte, ok? Vamos repetir aqui. Tenha mal também. Espero bem que tenham curtido desta aulinha aqui de condução de base. Bem, fiquem com Deus. Maltem a saúde e forte abraçinho. Tchau. Tchau.